Olá a todos. Estamos hoje aqui no primeiro episódio do Gravado na História, o podcast lançado pelo Núcleo de História da Associação de Estudantes da FCSH. Dicamos este primeiro episódio do Gravado na História aos 100 anos do Partido Comunista Português, celebrados neste ano, neste mês e com grande destaque no passado dia 6 de março. Connosco temos a professora Maria Alice Samara, que é doutorada em História Estudacional e Política Contemporânea pela Faculdade de Ciências Estudais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde também dá aulas. É também investigadora no Instituto de História Contemporânea, sendo as suas áreas de investigação a Primeira República a Resistência, a História Política e a História Oral. Connosco está também Manuel Rodrigues, formado em Filosofia e que foi professor do Ensino Secundário, militando no Partido Comunista Português em 1976 e neste momento desempenha o cargo de Diretor do Jornal Avante e é membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP. Obrigado. Connosco está também, ou melhor, comigo está também na moderação, Sara Martinho, membro também do Núcleo de História. Muito obrigado aos dois por terem aceito o convite para participar neste podcast. Eu começava com uma pergunta que remonta às origens do Partido Comunista Português e a pergunta é qual é que foi então o contexto do surgimento do Partido Comunista Português, tanto ao nível do panorama, digamos, social do Portugal de 1900, do início dos anos 20, mas também a nível dos movimentos políticos que estão na origem do Partido. Não sei qual gostaria de falar primeiro, mas se calhar... Bem, então... ...a palavra à professora Maria Alice Samara. Começamos assim e depois também podemos trocar para a próxima, para não ser sempre a mesma ordem. Obrigado pelo convite, por estar aqui convosco hoje, que acho que é uma ótima iniciativa de vocês terem este podcast. Quando nós pensamos nas origens do Partido Comunista Português, naquele início dos anos 20, a primeira coisa, ou o primeiro eixo que nós temos que pensar é na história da Primeira República. Portanto, o Partido nasce já numa situação complicada da República, na sua segunda fase, que é uma fase que, por acaso agora há novos trabalhos, ou começam a existir novos trabalhos, é a fase menos conhecida, considerada menos generosa. Portanto, estamos a falar na fase da Primeira República, estamos a falar da crise da Primeira Guerra Mundial, obviamente, este contexto da crise, que acabou, como vocês sabem, de qualquer maneira, há os efeitos, e, obviamente, o efeito que teve para os trabalhadores em Portugal a ideia de uma revolução triunfante na Rússia, e isto tem um impacto muito grande no que é este movimento operário dos trabalhadores, que vinha já num crescendo, pelo menos desde o início do século e início da República, que, até esta altura, até 21, o que nós estamos a falar era do Partido Socialista, e dos socialistas, e dos anarco-sindicalistas e sindicalistas revolucionários. Portanto, este era, e para além de muita gente, obviamente, que estava com este movimento operário, e que, obviamente, podia colaborar com um menor nível de politização. Portanto, nós podemos encontrar pessoas com, desde o anarquismo até ao Velho Partido Socialista Velho, na altura de 1875. Muito obrigado. Manuel. Também agradecer muito o convite que dirigiram ao Partido Comunista Português, para participar neste podcast, que também entendo como uma ação muito louvável, por parte do Núcleo de História, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. Relativamente à questão, em concreto, sublinharia apenas, portanto, a professora Alice já referiu tónicas que são, de facto, tónicas que muito marcaram a formação do Partido Comunista Português, mas eu sublinhava o ascenso do movimento, do próprio número de operários em Portugal, embora ainda um número bastante reduzido relativamente à evolução da própria situação, da própria evolução da revolução industrial em outros países, como é o caso da Inglaterra e da própria Alemanha e da França, mas em que há um ascenso claro do movimento operário em Portugal, conduzindo muitas lutas, centenas de lutas, greves, portanto, que se registam, nomeadamente, e falando da República, por um certo sentimento por parte da classe operária de frustração perante a promessas da República não cumpridas, é uma grande frustração porque quem acaba por conduzir a própria República é a burguesia, é a média burguesia, a pequena e média burguesia, a classe operária que deu um contributo muito determinante para o êxito da implantação da República não aparece como um movimento autónomo neste processo e, portanto, a frustração é muito grande. Frustração que aumenta com a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, com os níveis de carência, de fome, de situações dramáticas vividas, daquilo que se sabe, de salários que raiavam valores miseráveis, horários que chegavam às 16 horas de trabalho, imenso mundo de mulheres a trabalhar em situações sem qualquer apoio social, o próprio envolvimento de crianças no trabalho, para além de outras questões que se levantam, vão gerar um caldo que, combinado com o próprio efeito, que vão forcar ainda mais no tempo, da influência das concepções a partir de Marx, de Engels, estamos a recuar no tempo bastante antes, mas há aqui um elemento que é muito significativo do ponto de vista filosófico e de prática revolucionária, que é o Manifesto do Partido Comunista, estamos em 1848, mas depois dando saltos, que não vamos estar aqui propriamente a fazer, eu acho que não é isso que interessa, portanto estamos aqui a bater pontos, mas é irmos já à essência das questões, dos grandes movimentos que estão, que acompanham a formação e o desenvolvimento da intervenção do Partido Comunista Português ao longo destes 100 anos, mas saltando para a Comuna de Paris, o impacto da Comuna de Paris em Portugal, a formação de uma primeira organização de operários e, portanto, que procura transpor os ideais da Comuna de Paris, a fraternidade operária, que depois dá o partido, depois de que resulta a formação de partido socialista, que de facto é um partido reformista, não tem esta perspectiva revolucionária, e o movimento sindical, que é atravessado por estas duas tendências, uma reformista, outra anarco-sindicalista, e uma, podemos considerar, sindicalismo revolucionário, que se vão defrontando e que, a certa altura, determinam que um setor, quando digo um setor, é de ser um grupo bastante restrito, da classe operária, bastante consciente, e perante o impacto da própria Revolução de Outubro, mas, sobretudo, graças à grande experiência adquirida nas muitas lutas travadas em todo este conjunto, há um conjunto de operários que consciencializam a ideia de que não basta a reivindicação em torno de objetivos de caráter econômico, mas que é necessário para resolver o problema de fundo, e cá está também o impacto da Revolução de Outubro, para resolver o problema de fundo, onde é mesmo necessário erradicar a exploração do homem pelo homem e construir uma nova sociedade de onde desapareça a raiz do sofrimento humano. E é este grupo de operários, mais consciente, conhecendo, portanto, estas experiências, que vai, a certa altura, decidir formar o Partido Comunista Português. Sim, é uma coisa bastante complexa, não é algo que se passa de um dia para o outro, é um conjunto de fatores e conjeturas e influências que, ao fim e ao cabo, acabam por culminar no surgimento do Partido Comunista Português e deste movimento. como é que o PCP foi a sua presença, tanto na intervenção na sociedade, como nos outros ramos? Ou seja, como é que eles conseguiram intervir na sociedade, na clandestinidade? De facto, depois de cinco curtos anos em, chamemos-lhe assim, liberdade, uma liberdade muito limitada, com mil anos, porque a perseguição ao movimento operário, até o movimento operário em si mesmo é perseguido, há dirigentes sindicais de operários que no desenvolvimento das lutas são presos, portanto, é uma liberdade muito estreita, muito estreita, mas são cinco anos de uma liberdade formal, embora muito estreita, apesar de tudo, permite um campo para as primeiras formas de desenvolvimento do Partido Comunista Português, consegue realizar, por exemplo, o seu primeiro congresso em liberdade, entre aspas, neste conceito de liberdade, consegue realizar o seu primeiro congresso, já neste primeiro congresso participa um número, creio que, à volta de 100 delegados, já representando uma série de núcleos, já com alguma implantação, mas muito restrita, sem que se possa, nesta altura, muito longe disso, desconsiderar ainda um partido nacional, realiza o congresso, coloca até questões muito interessantes, a questão agrária, por exemplo, a questão das oito horas de trabalho para os assalariados rurais, como um objetivo de intervenção, para além de outras questões que coloca, o certo é que o segundo congresso já o realiza, quando se está a realizá-lo, tinha-o iniciado, e acontece, dá-se o golpe, o golpe de 28 de maio de 1926, que apanha o Partido Comunista em congresso, e logo se segue todo aquele processo que conhecemos de repressão, de encerramento de sedes, de ilegalização, de isto, somado a outros fatores, que não foi o fator exclusivo, também a impreparação dos próprios dirigentes, alguma divisão ainda reinante ainda nestes primeiros tempos, e sobretudo a falta de preparação, e o confronto com aquela realidade nova, embora o Partido Comunista português fosse, já há muito tempo tivesse vindo a prevenir para o perigo do fascismo, porque ele já espreitava um pouco por toda a Europa, por toda uma forma de dizer, mas havia já expressões reveladoras dos perigos do fascismo, até em Portugal, já tinham aparecido as primeiras organizações fascistas, que já se faziam ouvir, ameaçadoras, e, portanto, o próprio Partido Comunista fez apelos, nomeadamente à CGT, Confederação Geral de Trabalho, para que se criasse uma frente única de resistência ao fascismo, que não deram nenhuma importância, e ficou o Partido Comunista português a falar sozinho, e essa ideia, essa vontade, essa necessidade caiu por terra. Mas, para acelerar um pouco mais, portanto, não estava preparado, não estava preparado, e houve até uma fase em que muitos dirigentes abandonaram este processo de formação e de crescimento do PCP, e, portanto, restaram muito poucos. E foi, sobretudo, a célula sindical, nesta altura, Vento Gonçalves ainda não era do Partido Comunista português, não era membro, mas pertencia à célula sindical do Arsenal da Marinha, juntamente com um dirigente, Manuel Pilar, que decidem convocar, o Manuel Pilar decide convocar, conjuntamente com outros, naturalmente com outros comunistas, decidem convocar uma conferência, a Conferência de Abril, que se realizou, se não estou em erro, no dia 21 de Abril de 1929, na sequência da qual Bento Gonçalves é designado Secretário-Geral do PCP, e que procede a toda uma reorganização, muito sob os efeitos do 7º Congresso da Internacional Comunista, onde ele tinha participado, em que ele tinha participado, portanto, decidindo-se toda uma reorganização do PCP, e em que o PCP se decide avançado para a luta de massas, cria uma série de organizações unitárias, ou influencia a criação de uma série de organizações unitárias, como a organização, a organização, depois estou... A Comissão Intersindical. A Comissão Intersindical, os amigos, bem, uma série de organizações, e é a partir daí que se vai travar todo um combate nesta reorganização, que preparam o Partido Comunista, que transforma o Partido Comunista num partido verdadeiramente leninista, capaz de enfrentar o fascismo, com tudo aquilo que depois foi necessário para enfrentar o fascismo nas novas condições de clandestinidade, nomeadamente a criação do jornal Avante no ano de 1931, e depois já no início da década de 40, quando se dá uma outra reorganização, 40-41, em que intervêm diversos dirigentes comunistas, dentre os quais Álvaro Cunhal, e que, aí sim, levando esta reorganização ainda mais longe, muito mais longe, que se cria todo um aparelho técnico, se reformulam concepções de trabalho, perspectivas de trabalho, e que, efetivamente, preparam o Partido Comunista para assumir o facto do seu papel, o seu papel de dinamizador da luta contra o fascismo, e na resistência, que foi um papel que podemos considerar inigualável, já que, por exemplo, o Partido Socialista, que havia em 1933, dissolveu-se, o Partido Comunista Português, como partido, ficou praticamente sozinho neste combate. Posso ainda responder uma coisa dos anos 20? Exatamente, eu ia lhe pedir para dar uma réplica à pergunta da Sara. Vou acrescentar aqui uma coisa. Eu acho que, logo este início dos anos 20, o nascimento do PCP corresponde com o final de uma vaga vermelha na Europa, não é? Há a seguir logo a seguir à Revolução Russa esta hipótese, quer na Alemanha, quer na Hungria, aquilo parece até, no caso, na Itália, mas em 1922 nós já temos o fascismo na Itália, portanto, aquilo estava a virar, portanto, desde o nascimento, na verdade, que, no caso em Portugal, se nós compararmos com o que se está a passar, que o Partido Comunista Português está a nascer numa situação que já é assim muito problemática. E eu acho que o que caracteriza muito estes anos 20, esta luta, em alguns casos foi corpo a corpo, se nós formos ao caso italiano, corpo a corpo, claramente, quando eles queriam defender até dos faixas de combatimento, e há este nascimento que é muito difícil. Há prisões de comunistas logo em 1923, depois deste primeiro congresso, como há dos sindicalistas, dos narco-sindicalistas, que a República acaba por os deportar. Portanto, há um momento muito difícil. E chegando ali a 26, enquanto isto, eu acho que é duplamente difícil, porque enquanto um partido se está a construir, e acho que aqui já, pronto, a explicação que foi dada desta primeira reorganização, depois haverá a segunda, a de 29 e depois 40 e 41, enquanto o partido se está a construir, está a apanhar o pior clima possível, ou o pior, neste sentido, da história da Europa quando nós olhamos para isto, porque os anos finais da República já são os anos em que o que era entusiasmante para uma parte, ali obviamente daqueles que tiveram muito medo com a Revolução Russa, eram as soluções de ordem. Ainda que nem todos depois percebessem exatamente o que ali vinha, e alguns republicanos conservadores estivessem inicialmente da ditadura, mas que há ali este momento de ordem e que há muito este medo da desordem, da subversão do mundo. Se nós formos à imprensa desta altura, eles diziam coisas inacreditáveis sobre o que se passava na Rússia, e faziam, e mesmo muitos ataques pessoais, e nós percebemos isto, que há um combate muito grande, e que, portanto, o Partido Nasce, o Partido Comunista Português, nasce neste contexto de grande dificuldade e fará, durante os anos, os anos 20, os anos 30, os anos 40 e por aí fora, sempre esta sucessiva adaptação, e, de facto, consegue sobreviver, e aqui o Partido Socialista não, depois será outro, o nosso atual, o nosso, ou o que existe, é outro, e os subversos anarco-sindicalistas vão ter também muita dificuldade em sobreviver num regime de clandestinidade, quer dizer, não deixam de existir, obviamente, mas com a greve geral, a partir de 1934, começa a ser um pouco mais difícil, portanto, a estas condições, foi sempre uma sobrevivência muito difícil, com muitas aprendizagens, e provavelmente o Manuel Rodrigues até pode dizer mais disto do que eu, das várias direções que caem, de prisões, e a própria aprendizagem como é que se sobrevive e como é que se dá os cuidados conspirativos para sobreviver na constitucional, que é muito difícil. Exato. E agora acrescentava, houve momentos em que praticamente a direção esteve toda dentro da prisão. Exatamente. Em 1935, foi toda praticamente dentro, no início da década, houve uma altura em que no Tarrafal estava uma grande parte da direção. E da outra vez em Peniche. E em Peniche, em vários momentos, e podemos perguntar, mas como é que o Partido Comunista conseguiu sobreviver a isto e resistir sozinho, sozinho, entre aspas, sozinho do ponto de vista de partidário, mas do ponto de vista social, exatamente, do ponto de vista social, onde é que está o segredo? A resposta que temos é que o segredo esteve, está de facto, no facto do Partido Comunista ter tido sempre uma ligação muito profunda às massas, à classe operária, e reparem que ele nasce da própria classe operária, não nasce de divisões de partidos sociais-democratas, como aconteceu com outros partidos comunistas formados até na Europa. Mas tem ali um fundo ainda anarco-sindicalista, não é? Não, e nasce, de facto, ainda com uma componente que aparece muito forte nos primeiros tempos, e aliás, há até uma, chamemos-lhe assim, uma disputa no plano da luta sindical entre estas duas perspetivas, a perspetiva anarco-sindicalista e a perspetiva revolucionária, que a certa altura leva à criação da CIS, da Comissão Intersindical, que depois, no desenvolvimento ao longo do tempo, nada acontece por acaso, vai levar, em outubro de 1970, à formação da CGTP Intersindical. Na altura Intersindical Nacional, a CGTP que temos hoje, mas sempre neste clipe, claro, é uma estrutura unitária, não é uma estrutura partidária, é uma estrutura unitária, mas não, e com muitas correntes, com muitas correntes que convivem no seio desta grande Confederação dos Trabalhadores Portugueses, mas é este, só para dizer, é este trabalho de fundo, esta influência dos comunistas, todo este combate no seio das massas, na ligação à classe operária, procurando acompanhar e potenciar as suas lutas, que leva a que, efetivamente, o Partido Comunista tenha resistido e tenha chegado e tenha, e portanto, tenha dado um contributo decisivo para o derrubo do fascismo. Eu ia fazer aqui uma pergunta, mas eu acho que faz sentido até trocar com a pergunta que ia fazer, que a Sara iria fazer. A pergunta que eu queria fazer era, portanto, como é que podemos entender este, digamos, alargamento, não obstante ainda a questão da clandestinidade e da repressão, mas este alargamento da base social do PCP para fora da classe operária, para as camadas, para as camadas dos trabalhadores rurais, mesmo até na perspectiva, isto é um núcleo dos estudantes, também me cabe aqui pensar na questão do movimento estudantil, isso talvez mais tarde, como é que podemos entender esta presença do PCP na clandestinidade e aqui já alarga a cronologia um bocado mais... Até o final do Estado Novo? Sim, diria que sim. Depois podemos regressar atrás falando noutros assuntos, mas esta seria a pergunta para a professora, se quiser. Eu acho que em relação aos campos do Sul, e eu acho que aqui a penetração é diferente, obviamente, o Sul é outra coisa, eu acho, e isto é uma opinião pessoal, que os campos do Sul já estavam politizados, ou seja, nós chegámos e há umas turnés sindicalistas, os sindicalistas revolucionários vão lá, já eram pessoas que estavam abertas a discutir a política, não quer dizer que ficassem todos os sindicalistas revolucionários, mas já nós temos greves gerais dos rurais em 12, e eu acho que ali, nós temos a ocupação de terras em 18, a primeira ocupação de terras que era uma comuna, a comuna da Luz, e eu acho que já ali pessoas que estão a pensar a sua posição na sociedade e na política. Quando as suas reivindicações precisam, obviamente, e depois da fundação do PCP, eu acho que há aqui uma transferência de ligação política para estas pessoas que já tinham, que já pensavam, que já lutavam, e que há este encontro entre uma tradição reivindicativa, eu acho que o Campo Alentejano, que é o que eu conheço melhor do que o do Norte, e depois do Norte, que é o Manuel Rodrigo, pode ter outra ideia, mas é aquilo desse, ou seja, há ali já uma politização e que depois há um encontro entre estas reivindicações e, sobretudo, muito em torno das condições de trabalho, das oito horas, e que ali se percebe muito o trabalho que é feito, que eu acho que se aplica aqui tanto aos trabalhadores dos trabalhadores do Sul como a todo lado, um bocadinho do trabalho da formiguinha, que se vai tentando, que se vai fazendo e que há muito esta, eu não me descarto, esta questão pessoal, quem é que se vai contactando, quem é que se vai mostrando materiais com muito cuidado, quando é que se mostram os materiais, quando é que isto se faz, e eu acho que é um pouco por aí. Nos estudantes, nos anos 40, eu acho que já se pode dizer, ou seja, que há uma cometuação também grande do que são estes sociais comunistas na intelectualidade, ou numa parte da intelectualidade portuguesa, que depois é muito visível, acho que em coisas do movimento neorrealista, não é? Porque nós estamos a ver que há aqui uma hegemonia cultural e eu acho que é esta forma de, há o trabalho político propriamente dito, não é? Mas também há sempre um trabalho cultural, de apoio, de comunidades, de coletividades, que existem muito a sul, pronto, e lá está, eu falo muito a sul porque eu conheço melhor a realidade, das velhas cooperativas que vinham no século XIX, das coletividades, e que às vezes é a biblioteca, é o teatro, é todo este combate cotidiano que leva a que seja possível estas ideias começarem a difundir-se e as pessoas irem se aproximando. Eu acho que é um processo e depois, claramente, quando há umas lutas muito específicas, aí depois, com certeza, há aí um aumento da politização e as pessoas começam a conhecer melhor a estrutura e a organização do partido. Sim, Manuel Rodrigues, o que é que tem a dizer sobre esta questão? Pois, o facto de esta questão que, esta ligação, esta ligação que o Partido Comunista Português sempre teve e que se foi desenvolvendo ao longo do tempo com a classe operária e com os trabalhadores, com as massas populares, o grande segredo da sua sobrevivência e fonte de energia para a sua resistência, para a sua força, para a sua resistência, para o seu combate, atravessando os maiores perigos. O Partido Comunista teve muitos camaradas assassinados ao longo deste tempo, dezenas, conhecemos alguns nomes, poderíamos estar aqui a referir alguns nomes, mas não vale a pena. Mas também haverá perguntas mais específicas sobre o trabalho na acontecida. A nível de tortura, a nível de anos de prisão, a nível de perseguições dos mais diversos tipos, é na classe operária, repito, é nos trabalhadores, é nas massas populares que ele mantém a sua raiz vital e é, de facto, a sua fonte de energia que lhe permite superar sempre esse... E é nesta raiz, nesta ligação que vem desde a fundação e que atravessa os tempos e que hoje se mantém que o Partido Comunista que se forma como partido da classe operária e de todos os trabalhadores, que se forma e se mantém com esta natureza de classe, é a natureza de classe que ele assume, ao mesmo tempo assume também a defesa dos interesses daquilo a que chama todas as classes e camadas antimonopolistas, todas aquelas que são cilindradas pelo peso do grande capital que as asfixia e, portanto, que as elimina no seu poder e na sua tentativa de concentrar cada vez mais riqueza, de facto, as asfixia. E, portanto, o Partido Comunista Português sendo o partido da classe operária e de todos os trabalhadores é, ao mesmo tempo, também o partido e assumiu esta filosofia e esta natureza ao longo dos anos, é também o partido dos intelectuais, dos quadros técnicos, é o partido que mais lutou pela emancipação da mulher e com exemplos concretos podemos ir buscar exemplos, não estou a falar no abstrato, estou a falar, posso ir buscar exemplos, é o partido que mais se entranhou e mobilizou os estudantes, os jovens, no caso concreto das grandes lutas dos estudantes em 62, em 69, lá está o Partido Comunista, lá estão as organizações de jovens comunistas a mobilizar estudantes nas lutas até dentro das próprias associações de estudantes. também em Coimbra, foram os dois grandes polos, mas não os únicos, de grandes mobilizações estudantis contra o regime, contra a guerra colonial, pronto, e é nesta dinâmica, porque é um partido que assume nesta ligação que tem aos trabalhadores, às massas, incluindo estas camadas também, camadas não monopolistas, os pequenos e médios agricultores, eu sou de uma zona, por exemplo, onde os baldios são uma realidade muito forte, uma luta que o Partido Comunista pegou e mobilizou e organizou uma defesa muito forte desta realidade, da propriedade comunitária em Portugal, mas apenas um exemplo, a mobilização dos assalariados rurais pela conquista das oito horas de trabalho, determinou muitas lutas, grandes lutas, que depois tiveram tiveram também um grande reflexo no primeiro de maio de 1962, que foi um enorme primeiro de maio, num contexto de fascismo, um enorme primeiro de maio, como as lutas de 1943-44, grandes lutas, que depois tiveram expressão no grande impulso que teve o próprio Partido Comunista Português, que, quando chega ao seu quarto congresso, em 1946, se considera já, e é de facto, considera, porque se lembrou de considerar, é de facto, já na realidade, um grande partido nacional, e é, já no imaginário do povo português, o povo mais consciente, é já o grande partido dinamizador da resistência ao fascismo. Portanto, é esta dinâmica de ligação às lutas, de mobilização das massas em torno das lutas, porque o Partido Comunista é, obviamente, sozinho, jamais teria derrubado o fascismo. O Partido Comunista tem a concepção de que, sendo uma força de vanguarda, o grande motor da história são as massas, é a luta de massas, é a luta dos trabalhadores, e é essa que gera a grande dinâmica que transforma, mas com uma vanguarda esclarecida, que nasce exatamente para isso. Reparem que, em 1921, a questão que se colocava com as operárias mais esclarecidas, era a necessidade de ter uma frente politicamente mais consciente que prefiam, sabiam que não era de um dia para o outro que iriam conseguir isso, criar uma sociedade nova, uma sociedade sem classes sociais antagónicas, uma sociedade de onde fosse eliminada a exploração do homem para o homem, eles não sabiam bem quanto tempo levaria a criar. O que nós sabemos hoje é que andamos aqui há 100 anos, ainda não deixamos cair esses objetivos supremos, mas continuaremos a lutar pelos anos que for necessário, mas sabemos que não é uma tarefa fácil. E, portanto, é esta ligação, é esta dinâmica, é a organização que depois que é necessária para, num contexto de fascismo em que o Partido Comunista vive, tendo sido ilegalizado, portanto, vive em situação de clandestinidade, obrigando-o a organizar-se, a ter todos os cuidados conspirativos que era necessário ter, é nesta dinâmica de luta e de transformação que as massas, a certa altura, ele começa a mobilizar e a ter uma grande influência nas massas e esta inserção nestas várias áreas que foram referidas. Aprofundando um bocadinho mais, então, a questão das décadas da clandestinidade, como é que podemos caracterizar o funcionamento interno do PCP, por exemplo, a nível de imprensa, a nível de financiamento, das reinas de órgãos, ou até mesmo entre os, através de, desculpa, ou até mesmo os contactos pessoais entre os militantes. Como é que podemos caracterizar tudo isso na época de clandestinidade? Eu diria uma palavra disciplina. Eu acho que aqui, esta, para um partido como o PCP ou qualquer outro partido, sobreviver, eu tenho que ter aqui uma grande disciplina e acho que durante muito tempo, até 40, 41, é que eu acho que aí se consegue, e mesmo assim há muitos, há sempre muitos cuidados que depois vão se ter que aprender. Eu acho que é preciso um corpo de funcionários que percebe exatamente aquilo que está a fazer, que no fundo tem que prescindir, e há muitos aqui, quando falam na clandestinidade, há muitos que estão prescindindo da sua vida pessoal normal e ter uma organização em que nem todos podem conhecer todas as peças para se perceber e que não pode cair tudo, não é? Portanto, tem que haver mais que uma tipografia, tem que ser redundante, tem que ter todos esses cuidados e, sobretudo, segmentar muito o que é isto para ser sempre precaução e muita disciplina para isto poder funcionar. E o que nós sabemos, por exemplo, olhando para os balancetes das casas clandestinas, por exemplo, quando cai a casa do Luso e vê-se o balancete que lá estava das despesas da casa, que está agora na Torre do Tumbo, é que esta vida era muito austera, não é? Ou seja, os fundos que chegavam chegavam com dificuldade e que era uma vida muito austera que estes funcionários, neste sentido, há aqui um corpo de funcionários que é disciplinado e que é trabalhador, trabalhador neste sentido de ter que prescindir muitas coisas, que tem que ter uma vida austera e isto tem que ser bastante regrado este funcionamento para ter este sistema da clandestinidade. E depois há o da clandestinidade e depois as outras instituições que funcionam mais ou menos na legalidade e que podem dar algum apoio. Mais tarde, por exemplo, apoio aos preços políticos, muito mais tarde estamos a falar, mas depois estas organizações, as solidaridades com os aspectos formais ou informais, não é? Portanto, há também aqui muita solidariedade informal que aqui é feita. Manuel Reis, uma forma bastante sintética e a seguir iríamos passar para a questão mais da participação na oposição democrática, mas a mesma questão agora que a Sara colocou. Como é que funcionava o partido nestas décadas difíceis? Pois, muito sucintamente, embora isto seja muito difícil. Pois é. Nós estamos a falar sobre, reparem, estamos a falar sobre 100 anos do PCP e ainda não passámos das primeiras décadas. É verdade. Quando a riqueza da intervenção, hoje, no 25 de abril, absolutamente impressionante todo o movimento gerado na Revolução de Abril e depois na resistência à Contra-Revolução e depois ao longo destes anos todos isto levava-nos a... Então aqui os jovens estudiadores e o qual ele está a ouvir podem pensar e fazer também trabalhos sobre esse período. Por isso vou procurar ser muito rápido para ver se chegamos também a estes momentos mais próximos. Quanto aos fundos, é assim. A questão é sempre a mesma. De onde vinha os fundos, de onde vinham os meios, nomeadamente os meios financeiros, para um partido que, em situação de clandestinidade, precisa de... os funcionários do PCP, nessa altura tem já um corpo de funcionários, de camaradas inteiramente dedicados à atividade do partido, nomeadamente nas tipografias clandestinas, mas não só na ação geral do partido. Portanto, havia necessidade para a própria imprensa, eram necessários meios, nomeadamente os meios financeiros, onde vinham. Vinham exatamente desta ligação à classe operária, aos trabalhadores, às massas populares. É só vermos o avante de todo aquele período, as listagens que aparecem com muita regularidade, de contributos vindos de camaradas, amigos do partido, democratas, que sentiam a importância do combate travado pelo PCP e que, portanto, tinham esta forma de apoio. Forma de apoio que se revelou, por exemplo, relativamente aos presos políticos. Havia mesmo uma comissão, a certa altura formou-se uma comissão de solidariedade, de socorro aos presos políticos, que travou um combate muito, além de outro tipo de solidariedade, a própria solidariedade também da União Soviética, dos países socialistas do leste da Europa que também naturalmente apoiaram a luta do Partido Comunista Português. Pronto, e o papel que teve depois toda a estrutura que o partido foi criando, uma estrutura técnica, poderosa, às casas clandestinas, que eram absolutamente necessárias, as tipografias clandestinas, todo o aparelho de transportes para o que o avante era distribuído pelo país todo, e houve um autor em que era distribuído bicicleta. Pronto, foi um determinado período, não quero dizer que tenha sido sempre assim durante o fascismo, mas conhecemos um camarada que depois foi assassinado pela PIDE, José Moreira, que chegava a andar 2.500 km por mês de bicicleta no trabalho de distribuição do avante. Portanto, foi este todo, este combate, mas repito, a questão central é sempre esta, a profunda ligação do PCP à classe operária e aos seus interesses e à defesa dos seus interesses, dos trabalhadores e do povo. Exato. Agora, uma questão, vamos avançar, é a última questão ainda na clandestinidade e depois vamos sair deste tempo mais negro, digamos assim, da história também do nosso país. O PCP é a organização clandestina, no pós-segundo da Guerra Mundial, existem tentativas, ou pelo menos coloca-se por parte do regime tentativas de aparência de democracia. Então, qual é que foi o papel do PCP nestes movimentos da oposição democrática que existiram? Se calhar, começava pelo Manuel Rodrigo e depois passava a palavra para o professor. Como digo, o PCP, força de vanguarda, mas o PCP como força de vanguarda não se substitui, nem poderia nunca se substituir, porque seria um erro conceitual absolutamente impressionante substituir-se ao papel das massas. Nunca se substituiu ao papel das massas. Pelo contrário, procurou-se sempre potenciar, estimular o desenvolvimento da luta e valorizar o papel determinante da luta de massas na transformação da realidade. Portanto, o PCP tinha naquele tempo e continua a ter hoje, a concepção de que a transformação, o propósito que se coloca, os objetivos que se coloca, os objetivos supremos da construção de uma sociedade que é uma sociedade profundamente diferente daquela em que vivemos, da sociedade capitalista em que vivemos hoje, uma sociedade socialista e comunista, as transformações serão de tal ordem que não é possível dar esta volta, transformar esta realidade sem uma grande dinâmica na luta de massas, elemento central e também sem convergência e unidade com democratas e patriotas de outro, portanto, de muita outra gente que não é do PCP e com quem é possível para cada objetivo concreto e para cada fase e etapa estabelecer alianças em torno de objetivos concretos porque objetivos e objetivos supremos não nos podem impedir e seria mau se assim acontecesse de para cada situação concreta, para cada fase, para cada etapa definir objetivos próprios para essas fases e lutar por eles e portanto é possível para cada fase, para cada etapa, para cada objetivo encontrar unidade, convergência e para o Partido Comunista Português isso tem um valor também de grande importância e isso teve e esta perceção o Partido Comunista teve e no combate ao fascismo teve a ideia que sozinho mesmo nesta que sozinho não conseguiria combater um poder tão forte tão repressivo tão perigoso como era o fascismo que tinha todo é um aparelho não vai haver tempo para falarmos disso mas é um aparelho absolutamente impressionante portanto a convergência e a unidade era e é uma questão de grande importância e portanto o Partido Comunista Português influenciou teve intervenção teve opinião deu passos no sentido da construção de estruturas de unidade com as quais fosse possível mais fácil travar este combate de resistência ao fascismo e de luta pelo seu derrubo e pela construção da democracia em Portugal e da liberdade foi agora falo apenas das siglas para variar mas em que o Partido Comunista teve intervenção só para vermos como este é um filme altamente complexo e longo e que teve um investimento de energias absolutamente colossal desde a formação do MUNAF Movimento Unidade Nacional Antifascista ao MUD Movimento de Unidade Democrática ao MUD Juvenil a federação por exemplo do Partido Comunista Português e a federação das juventudes comunistas portuguesas que existiram até um determinado momento a certa altura dissolvem-se na própria no próprio desenvolvimento e criação e desenvolvimento do MUD Juvenil que tem uma expressão muito forte junto à juventude chegou a ter 20 mil jovens aderentes portanto com dinâmicas com lutas que travaram com não há tempo para estarmos aqui a ver em pormenor mas o MUD Juvenil o MND Movimento Nacional Democrático o a FPLN aliás com quem se travou até a unidade com o próprio em que chegou a participar o próprio General Humberto Delgado a CDS as Comissões Democráticas Eleitorais os congressos primeiro os congressos republicanos e depois os congressos da oposição democrática de Aveiro e não as disse todas portanto passou-me aqui porque estou a falar referindo de memória eventualmente escapou-me alguma mas foi toda uma dinâmica de trabalhos os próprios passeios no Tejo eram formas de agregar intelectuais e não eram só intelectuais do PCP que a proposta de passeios no Tejo nas bateiras nos barcos faziam discussões políticas encontrando esta forma habilidosa de escaparem à vigilância da PIDE portanto foi todo um trabalho de grande envergadura que foi desenvolvido com esta finalidade eu diria agora é mais fácil não é porque já está aqui explicado que há aqui uma questão que é Segunda Guerra Segunda Guerra aqui neste contexto da Segunda Guerra há um grande prestígio da União Soviética ao lado dos aliados e há esta é a altura do do Munaf do Mudo Juvenil portanto há aqui um grande momento de unidade no Pós-Guerra há aqui uma questão um bocadinho difícil da unidade com a Guerra Fria a entrar há aqui alguma divisão nestes setores oposicionistas que a Guerra Fria abre depois isto é a Primeira Crise do Regime na Segunda Crise do Regime eu acho que há outra vez um grande momento de unidade quando apesar do candidato ser Arlindo Vicente quando se passa para Humberto Delgado e há uma grande mobilização de vários sectores aqui não só comunistas que se chamavam alteradores democratas em torno do Humberto Delgado e acho que estes são dois e sobretudo em 58 abre aqui uma crise que em última análise o regime vai estar um bocadinho frio de morte acho que depois nos últimos anos e um bom exemplo é o Congresso de Aveiro que se nota outra vez isto outra vez este encontro numa altura em que já há uma grande fragmentação das oposições ali no final dos anos 70 mas vê-se assim por grandes períodos que há sempre esta tentativa de convergência e é muito por causa daqui da questão quer na questão da Segunda Guerra quer depois quando entra a Guerra Fria às vezes entra muito por causa adentro muito por causa adentro também estas questões da posição internacional e há aqui alguma a Guerra Fria traz algum problema aqui a estas organizações frantistas e mais unitárias e causa aqui às vezes alguma desconfiança mas depois se vê em 58 há aqui uma grande explosão popular e aí nós podemos dizer que com as forças outra vez uma convergência de muitas forças políticas também discutível a questão da importância do PCP nas transformações durante o PREC e de uma forma assim geral quais é que foram as transformações mais marcantes quer a nível de reforma agrária quer a nível de comissões moradores nacionalizações ou até mesmo ocupações quais é que foram assim os contributos que o PCP deu durante este tempo do PREC eu vou ser muito parcial na minha resposta agora e depois deixar o resto eu acho que há uma coisa importante do contributo do PCP que tem a ver com o papel das mulheres ou seja há aqui uma vontade de trazer as mulheres enquanto sujeitos políticos de corpo inteiro e por isso é que eu estava a dizer que sou parcial e traz e há um conjunto obviamente que há um conjunto de mulheres que estiveram sempre envolvidas mas que aí vão ter protagonismo e no caso uma que eu conheço melhor conheço melhor porque eu trabalhei a Marialda Nogueira que depois terá sempre um papel já vinha de trás e que vai ter um grande papel quer na constituinte quer como deputada portanto isto é este sinal de quem é trazido não são as mulheres que podem votar como são eleitas e começam a tratar dos seus problemas específicos que ou durante a ideia da luta contra o regime era um crime secundarizados portanto a luta principal seria acabar com o regime e ali bem o MDM também vinha do período de trás mas de qualquer das maneiras eu acho isso importante segundo aspecto parcial para mim é a reforma agrária ou seja há aqui uma ligação e o que se passa nos campos e esta é a dinâmica que ali está que tem obviamente o papel do PCP mas que há dinâmicas locais ou seja isto não é o do que eu conheço eu tenho feito entrevistas a pessoas que estiveram na reforma agrária isto não é imposto de cima para baixo portanto as pessoas que estão lá querem tomar posição e querem partida e eu acho importante nessas dinâmicas por isso é que eu vou salientar estas duas enfim mas não sei só eu responder eu enquanto mulher achar que este que este apelo às mulheres enquanto sujeito político e sobretudo perceber que há uma dinâmica muito interessante em relação à reforma agrária que associa o PCP com os movimentos de pessoas ou seja aquela vontade que as pessoas têm de primeiro resolver a sua vida contra o desemprego e era muito esta questão eles queriam emprego e depois resolverem ter lutar contra o que eram os grandes latifúndios no Alentejo não só no Alentejo mas pronto é o mais emblemático Manuel Rodrigues a mesma pergunta sublinhando e manifestando acordo com eu acho que não há imparcialidade é a valorização de uma dimensão das muitas dimensões mas esta dimensão tem muita força esteve muito presente e está muito presente nos objetivos do trabalho do PCP que é a luta pela emancipação da mulher que efetivamente não encontra nenhuma outra expressão no trabalho partidário como no PCP e no combate que é um combate que não é de agora é travado ao longo de muitos anos pronto mas relativamente à revolução de Abril obrigado relativamente à revolução de Abril efetivamente aí mais uma vez se revelou o papel determinante do PCP sempre nesta ligação às massas repito e vou repetindo porque isto para nós tem uma importância central esta ligação às massas aos trabalhadores à classe operária ao povo à defesa dos interesses do país é um partido o PCP é um partido patriótico não deixando de ser um partido internacionalista é solidário com a luta dos outros povos e dos trabalhadores dos outros países pelas mesmas causas pelos mesmos objetivos mas é patriótico defende os interesses nacionais como nenhum outro e é neste jogo de forças e nesta ligação de facto às massas que o Partido Comunista tem um papel absolutamente determinante em toda a revolução de Abril e quem viveu a revolução de Abril ainda se lembra por exemplo no dia 24 do dia 25 de Abril os apelos que se ouviam nas rádios para que os portugueses ficassem em casa e até com algum sentido dramático médicos acorram aos hospitais e tal evite-se derramamento de sangue e tudo isso e o PCP fazia exatamente o apelo contrário massas ocupem as ruas reunam-se que façam assembleias mobilizem-se e foi esta dinâmica de massas que foi determinante porque o 25 de Abril na prática começa por ser um levantamento militar todos sabemos mas imediatamente a seguir e acá está o papel do PCP uma revolução determinante há um levantamento popular correspondendo àquilo que o PCP preconizava para o derrubamento do fascismo que era a ideia de que o fascismo como regime que pela força se mantinha só pela força poderia ser derrubado e portanto a ideia da insurreição popular armada que haveria de haver um momento em que ela iria ocorrer e ocorre não esquecendo que em 1965 o PCP realiza o 6º Congresso e nesse 6º Congresso aprovam um programa que designa exatamente o programa para a revolução democrática e nacional com oito objetivos oito objetivos que quase na sua totalidade se concretizam nove anos depois na Revolução de Abril e numa concepção que o PCP sempre defendeu que não bastava instituir do ponto de vista formal a democracia e a liberdade sem liquidar as bases as bases económicas que estiveram que foram o suporte porque o fascismo não era uma coisa abstrata era uma organização que tinha uma determinada estrutura de classe como o PCP o definiu era uma ditadura terrorista dos dos monopólios associados ao imperialismo e dos latifundiários e portanto tinha uma estrutura económica e portanto instituir a democracia implicava destruir as bases monopolistas do regime fascista porque se elas subsistissem elas estariam sempre a ameaçar a democracia e muito o mais provável era que numa dada altura as liquidassem como aliás tentaram várias vezes liquidar a democracia e portanto aquilo que o Partido Comunista Português preconiza que é a liquidação das bases económicas que vai entrar dos monopólios sete monopólios que chegam às vespas do 25 de abril e que dominavam toda a economia portuguesa tinham que ser liquidados e são mesmo liquidados são liquidados no processo da reforma agrária e são liquidados no controle operário e são liquidados nas nacionalizações foram não foi assim uma coisa diminuta foram 245 empresas e grandes empresas que foram nacionalizadas no processo revolucionário de abril desde a banca aos seguros às grandes companhias de transportes às enfim à tabaqueira e podia agora estar aqui durante muito tempo a dizer nomes de grandes empresas nacionalizadas e na reforma agrária o latifúndio é a mesma coisa os assalariados rurais que tanto lutaram para conquistar as 8 horas de trabalho e conseguiram essa conquista no início da década de 60 do século passado conseguiram depois de muitas lutas também eles tinham já uma consciência de classe muito evoluída e foram os próprios que criaram uma dinâmica de reforma agrária de ocupação ocupação para aproveitamento em função do povo não foi para um interesse egoísta foi de facto para criarem soluções até do ponto de vista do abastecimento de pão para o povo português a reforma agrária transformou a face do Alentejo e do Ribatejo foi também não foram umas centenas de hectares foram foi um milhão e cem mil hectares que passaram para as mãos dos trabalhadores rodais que passaram através de uma estrutura de cooperativas de unidades coletivas de produção de toda uma organização que lhes permitiu aproveitar a terra com uma função verdadeiramente social e não com o caráter parasitário que até aí tinha assumido a terra e portanto mas não foi não foram coisas decretadas de cima para baixo como referiu a professora Alice Samaro foram coisas que aconteceram muito nesta dinâmica em que antes do poder na altura um poder onde poder a aliança chamada aliança povo MFA portanto com um caráter muito determinante o caráter revolucionário mas as coisas aconteceram no terreno antes de de serem transportas transpostas transpostas em lei a lei da reforma agrária quando a lei da reforma agrária foi publicada já um dia já a reforma agrária exatamente quando as nacionalizações foram decretas as nacionalizações foram publicadas acho que são vários não é acho que são muitos são vários decretos já os trabalhadores reclamavam nomeadamente os bancários reclamavam a nacionalização da banca há que tempos e pronto foi toda esta dinâmica mas o PCP teve um papel muito determinante também aqui em todo este processo foi a força que efetivamente esteve à altura da sua responsabilidade histórica neste processo posso só contar uma coisinha de uma data está à forma agrária está à vontade não é que eu gostava a pensar há esta questão da terra mas a reforma agrária está também um processo muito curioso que é formam-se jardins infantis não se chamavam lá de terceira idade mas fazem ou seja quando nós vamos estudar a reforma agrária e ainda está claro que já há teses feitas e obviamente que há trabalhos mas ainda está muito por recuperar porque há pessoas que estão vivas e as cooperativas e as UCPs não acabaram nos anos 70 algumas vieram até os anos 90 que há um arquivo fantástico bem eu estou a inserir isto porque isto é para estantes o arquivo da reforma agrária em Montemor tem material fantástico sobre isso sem dúvida não é? e aquilo não é só aquele momento da ocupação de terras é o que se faz ou seja há ali uma ideia de mundo diferente ter uma chamava-se creche um jogo infantil ou uma coisa para os cidadãos mais velhos tem cooperativas de consumo muitas delas é cooperativa de produção e depois abre o equivalente ao supermercado ou seja há aqui uma modificação dos campos do sul do Alentejo e do Rio Botejo e até a outros sítios e que há outra dinâmica depois de outras cooperativas ao longo do país quer dizer há aqui um movimento que é mesmo muito interessante de certa forma há um pensamento até bastante profundo sobre o que é que se cria ali não só do trabalho mas de todas as dinâmicas da vida para aquelas populações a minha pergunta de certa forma articula-se mas também avança no tempo o PCP dos partidos que ainda mantém uma grande presença autárquica ou seja uma grande presença a nível do poder local como é que esta como é que esta questão se articulou se quiserem podem voltar um pouco até à clandestinidade mas sobretudo o pós 25 de Abril e também de certa forma para avançarmos um pouco os próprios anos 80 que também foram anos em que o PCP a nível eleitoral teve uma expressão bastante significativa não sei quem é que gostaria Sim, posso dizer alguma coisa sobre isso pois nós consideramos que o poder local democrático está entre as grandes conquistas de Abril está entre as grandes conquistas de Abril e o PCP de facto lutou muito para que um poder local verdadeiramente democrático fosse instituído no clima das transformações relacionárias de 25 de Abril portanto uma nova gestão começou desde logo começou por substituir as administrações autárquicas que vinham do fascismo no próprio período revolucionário por comissões administrativas antes cá está antes da própria lei do poder local comissões administrativas que pudessem gerir os interesses a dinâmica da administração local porque as estruturas que vinham do fascismo eram de facto de estruturas também elas criadas pelo fascismo e portanto o PCP quando se realizaram as primeiras eleições para as autarquias locais em 1976 creio que pela primeira vez depois de 25 de Abril não é creio é mesmo depois de 25 de Abril concorda às eleições não com o Partido Comunista Português mas não sei de uma coligação que na altura se chamou FEPU Frente Eleitoral Povo Unido que envolvia outras forças políticas o MDP-CDS não estou em erro e agora tenho dúvidas qual era relativamente a outra força política mas numa frente eleitoral deste tipo e bateu-se pela conquista portanto de uma representação forte no próprio poder local sendo que o Partido Comunista Português mantendo a filosofia que tem a perspetiva a orientação os objetivos que tem assume também a nível do poder local estes valores do trabalho honestidade e competência como valores fundamentais para a gestão das autarquias locais uma gestão participada ao serviço das populações para resolver os problemas das populações e nesta perspectiva de um exercício que em primeiro lugar ponha os interesses das próprias comunidades do povo e do país e que portanto em que um comunista é uma filosofia nossa não deve ir para o poder para servir a ele mas para servir efetivamente os interesses dos trabalhadores do povo e do país e neste caso das comunidades locais dos municípios das freguesias numa dinâmica de transformação que leva ao desenvolvimento destas comunidades Obrigado Bem, eu nunca trabalhei muito as questões do poder local nestes anos portanto o que eu vou dizer não tem esta base empírica das outras coisas que eu tenho trabalhado mas o que eu acho interessante é que o pós 25 de Abrilabro pela primeira vez em Portugal porque antes eu acho que não se podia falar neste sentido uma luta democrática em vários campos e o que eu acho interessante é que não se resume à área na parlamentar portanto apenas ao Estado e isto começa a ter lugar e há estes agentes novos agentes políticos que estão muitos deles são homens ou que entram por exemplo algumas autarquias que eu conheço que são PCP são homens que vêm do fundo de lutas anteriores mas depois há uma geração que se vai formando como esta nova arena política e em que é importante não só a validade do passado e eu acho que isto é importante são aqueles que já vão firmando como gestores gestores quer dizer aqueles que vão governar uma cidade não no sentido limitativo da palavra gestor e que há aqui uma nova geração que não se resume só àqueles que estiveram na clandestinidade e eu acho que é muito importante esta abertura desta nova arena onde se percebe e nós olhamos para o mapa e não é preciso muito estudo empírico perceber que há diferenças na forma de gerir os municípios conforme os partidos políticos e que no caso se percebe quais são as orientações nos municípios que foram ou são geridos pelo PCP nós percebemos que há ali algumas linhas orientadoras diferentes de outros municípios e isso é que eu acho interessante perceber que é uma nova forma de fazer política que tem muito a ver com a proximidade também com as populações Então encaminhamos-nos agora para o final desta nossa conversa Já estamos a ficar sem tempo Já estamos com uma hora e quatro minutos Sendo que a maior parte da conversa te prestou-se sobre a questão da clandestinidade e agora de uma maneira mais geral porque podíamos ficar aqui o resto do dia a falar sobre isto após 47 anos de democracia como é que se explica a longevidade do Partido Comunista Português algo que é impar na história dos partidos políticos em Portugal Não sei se quer falar sobre isso Manuel, talvez, primeiro Então a primeira razão que explica esta vou usar a expressão que a Sara usou a longevidade este 100 anos de luta em que o Partido manteve esta perspetiva uma perspetiva de transformação revolucionária da sociedade portuguesa no sentido dos objetivos supremos que se coloca a construção do socialismo e do comunismo mas procurando que para cada fase da vida da nossa história se desenvolva todo um trabalho por etapas tendo em conta os objetivos concretos e as situações concretas que vai vivendo analisando sempre o concreto e sendo a partir do concreto naturalmente tendo presente as leis gerais de desenvolvimento da sociedade tendo presente as experiências do movimento comunista e revolucionário internacional tendo presente experiências vividas desde as experiências da revolução de outubro experiências de outros países socialistas tendo presente tudo isso mas sobretudo e em primeiro lugar tendo presente a experiência do povo português a realidade portuguesa a análise da situação concreta que é Portugal à luz daquela ideia que Lenin falava quando dizia que todos os países não havia dúvida nenhuma que todos os países estou a citar de corte que todos os países chegariam ao socialismo não havia dúvida nenhuma mas cada um chegaria pelo seu próprio caminho portanto nesta análise das situações concretas neste nesta ligação profunda à classe operária aos trabalhadores ao povo ou seja assumindo sempre a sua natureza de classe e tendo presente esta natureza de classe portanto a sua independência perante o poder do grande capital perante os interesses da burguesia perante portanto decidindo por si próprio nesta análise da realidade concreta assumindo também uma outra vertente de um partido simultaneamente patriótico defendendo os interesses da pátria portuguesa mas também não deixando de ser um partido internacionalista solidário com a luta dos trabalhadores e dos povos do mundo assumindo ao mesmo tempo do ponto de vista da sua prática uma grande democracia uma grande profunda democracia interna que lhe permite desenvolver por exemplo todo um trabalho coletivo que também se traduz numa grande coesão e unidade partido coeso e unido por estes objetivos que teve também não quero dizer com isto que não teve ao longo de 100 anos erros falhas problemas por vezes até com alguma complexidade mas foram sempre erros problemas dificuldades situações complexas que nesta ligação e nesta dinâmica soube ultrapassar soube corrigir soube evoluir e portanto por esta forma chegando aos dias de hoje com esta capacidade de intervenção e de transformação é essencialmente isto é ter estes objetivos presentes sempre os objetivos supremos e os objetivos intermédios concretos para cada situação é esta análise concreta da realidade concreta portuguesa é o conhecimento e valorização das experiências do movimento comunista e revolucionário internacional é toda esta dinâmica este conjunto de elementos que é a própria filosofia a própria conceção a própria teoria em que suporta o marxismo leninismo que é uma teoria que assenta em conhecimentos em pensamento de marx de engels de lenin e de muitos outros pensadores entre os quais temos nas fileiras do partido comunista português tivemos um grande vulto deste pensamento que foi álvaro cunhal além de muitos outros mas álvaro cunhal merece aqui um destaque especial portanto esta teoria que nos ajuda não é um dogma nós não assumimos como um dogma porque somos por natureza antidogmáticos a nossa concepção é uma concepção materialista e dialética portanto não pode é contrária é antagónica a qualquer ideia de dogma e as experiências que nós conhecemos sempre que se dogmatizou a teoria matou-se porque ela não sobrevive à ausência de dialética e esta capacidade de análise crítica que é como nós assumimos é a conjugação destes fatores todos a grande ligação à juventude já que estamos aqui numa escola do ensino superior a grande ligação à juventude com muitos jovens na nossa juventude comunista portuguesa uma grande expressão um grande combate vão ter agora um congresso o 12º em maio é isto tudo que no fundo traduz estes 100 anos que o Partido Comunista está agora a comemorar 100 anos de luta e que vão ser vão continuar a ser anos de luta por estes objetivos quando nós dizemos que o futuro tem partido temos esta perspectiva de que cá estaremos para todos os combates sejam quais forem as circunstâncias fáceis mais fáceis ou mais difíceis nós nunca tivemos ao longo destes 100 anos propriamente circunstâncias muito fáceis tivemos sempre situações complexas claro o período do fascismo foi aquele período terrível pela ausência da própria liberdade e portanto cá estaremos para o combate pela liberdade pela democracia pelo socialismo por melhores condições de vida para o povo português bem eu vou ser rápida mas eu pensei nesta questão e eu não encontro uma resposta simples mas eu queria propor só três ideias que podem ajudar a pensar isto em primeiro lugar até 74 eu acho que há muita questão do combate que era preciso travar ou seja há aqui mesmo nesta dificuldade há aqui esta questão do combate do resistir do vencer o regime de acabar com o regime que é em si muito mobilizador a partir de 25 de Abril eu acho que se abre um grande período de esperanças obviamente e de construção e que isto ajuda sobretudo embora o Partido Comunista Português não tenha muito a tradição da memória individual portanto nós encontramos mais memórias de outros partidos o certo é que eu acho muito importante na forma como o Partido Comunista Português pensa a sua história ou seja há sempre esta continuidade que é pensada a história e a memória e isto para nós que somos história obviamente aqui tem a ver mesmo até nesta dinâmica quando se vai contando as histórias e faz-se percebendo nós encontramos aí também uma forma de perpetuar e de perceber o que é que foi e acho que isto é uma sensação de continuidade e há a exposição dos 60 anos depois foi a democracia que é um momento muito importante para quem não conheceu e essas peças de política de memória eu acho que são muito importantes para a constituição e o fortalecimento de uma organização e aqui no caso o Partido Comunista Português e depois isto é aqui uma análise um bocadinho diferente e que eu acho que apesar de nós estamos sempre a falar ou falarmos aqui na entrevista muitas coisas dos momentos de luta há uma coisa também que é não sei se isto aplica a todos os partidos se poderemos dizer assim mas há aqui em torno de algumas coisas do Partido Comunista Português uma coisa que não é também a luta é também uma coisa um bocadinho mais lata de sociabilidade de convívio de alegria e de companheirismo e a única festa que existe em Portugal uma festa partidária é a festa do Avento sem dúvida e há aqui qualquer coisa que mexe mais até a nível pessoal estes laços pessoais que se continuam a manter e eu acho que também há esta luta mas depois por isso é que eu queria acabar aqui também há uma alegria que também ajuda nesta sociabilidade a perceber uma cultura comum uma coisa partilhada que ajuda a perceber a continuidade do Partido só queria acrescentar isto nós que somos um partido temos muitos camaradas que foram assassinados muitos mas menos muitos que passaram pelas prisões que foram torturados que foram perseguidos se em algum partido podemos encontrar a expressão desta alegria de viver e de combater é no Partido Comunista Português e na Juventude Comunista Portuguesa como é evidente porque só temos razões para uma como eu disse um camarada um dirigente do PCP que também esteve preso há muito tempo Pires Jorge tem um livro a que deu o título com uma imensa alegria é exatamente com uma imensa alegria que o Partido Comunista Português aqui anda neste combate ao longo de 100 anos porque e a festa do avante é uma boa expressão dessa alegria extraordinária que rompe naqueles três dias mas não só naqueles três dias todo o processo da própria construção da festa aquelas jornadas de trabalho militante de comunistas e até de muitos amigos do Partido Comunista Português mas eu queria sublinhar muito isto que disse a professora Alice que é este sentido humano este sentido humano que se percebe no convívio não se percebe nos escritos ou melhor percebe-se menos na apreensão dos escritos mas que se percepciona no convívio que o Partido Comunista Português procura cultivar entre si mas também na relação de respeito com o outro mesmo quando o outro pensa de uma forma diferente temos esta relação de grande respeito por quem tem ideias diferentes porque travamos este combate com um grande sentido de presença dos valores humanos que são elementos fundamentais na transformação da sociedade damos então por terminada esta nossa conversa agradecer uma vez mais à professora Alice Samara e a Manoel Rodrigues por terem gostado presente esperemos que tenham gostado também gostamos muito sigam a Associação de Estantes da FSH e o Núcleo de História nas redes sociais para estarem a par das próximas novidades e é isso muito obrigada mais uma vez muito obrigado